Ricardo, quem ganha e quem perde com a vitória do Talibã e a derrota americana? Essa é fácil, Lucas. Os Estados Unidos, o Afeganistão, os afegãos em geral e o mundo perdem, as mulheres perdem muito. E os dois grandes ganhadores são China e Rússia, que estão adorando ver os Estados Unidos mais longe do quintal deles. Então, esse vácuo que os americanos deixaram rapidíssimamente foi ocupado pelos dois, que já saíram apoiando o governo do Talibã, que tem, primeiro, interesse, mais uma vez, de diminuir a influência americana na região. Em segundo lugar, em reforçar a importância do oleoduto que passa por ali. Enfim, o mundo perde em geral, mas esses são os dois ganhadores. Eu queria só reforçar um ponto colocado muito bem pelo Brian e pelo Felipe. Quando eles falam que eles estão apostando que a popularidade do Biden vai cair, eu diria que essa é a aposta fácil. A pergunta é o tamanho do tombo. A gente chegou numa situação que teria que chegar, quer dizer, essa saída americana era garantida, a questão era quando e como. Sempre que tem um processo de invasão, o movimento inicial, todo mundo abraça a bandeira, tem aquele orgulho da força, isso puxa a popularidade do presidente. Ao longo do tempo, esse aspecto do bônus político cai e o do ônus político de ficar vai crescendo. E essa do Afeganistão já estava arrastada há muito tempo. Então, era inevitável. Só que, na forma, o Biden foi horroroso e vai custar muito caro. Eu discordo rapidamente. A lógica da retirada é a lógica dos americanos. Eles não se preocupam muito com assuntos internacionais. O foco é local. Eu acho que, dependendo do que acontecer com o Biden, nos próximos dois meses, dentro, se ele consegue passar essas reformas, os projetos de infraestrutura. E se conseguem diminuir esse pânico, tirar essa gente que está dentro do Afeganistão, a perda do Biden não vai ser tão grande. Aí eu concordo com você. Obrigado.